É óbvio que eu vou dar meus dois centavos pra esse debate. E aí galera, beleza? Bem, vamos começar do começo, com calma. Eu deixei algumas coisas anotadas aqui pra não me perder muito. Então eu vou bem devagarzinho nesse vídeo, porque ele é meio complexo. E eu vou dar uma visão mais superficial, beleza? Ou se você quiser se aprofundar no assunto, na descrição tem um link para um site onde tá tudo descrito lá, com todos os tintinhos bonitos. Tem um PDF de um documento que foi elaborado por economistas que corrobora o que eu vou falar aqui agora. Beleza? Vamos lá. Então primeiramente, vamos lá. Vamos lá de novo. O que é PEC? PEC é a Proposta de Emenda à Constituição. Não, é você pegar algum projeto de lei, alguma coisa e colocar na Constituição. Isso não é fácil de fazer e é extremamente difícil de reverter. Beleza? Estamos bem até aqui. A PEC 241, ela propõe um teto nos gastos do governo, do Estado, de qualquer coisa que você imagina que seja ligado ao governo. Então, o governo não vai poder gastar além daquele teto estabelecido. Beleza? O que essa proposta nos vende? Primeiramente, ela vai vender o quê? Os gastos públicos vão se estabilizar. E com os gastos públicos se estabilizando, um crescimento nos investimentos. Ela vai propor o quê? Com o governo pagando menos, gastando menos, desculpa, ele vai ter mais dinheiro para pagar suas dívidas, logo, os investidores vão se sentir atraídos a investir no Brasil. Beleza? É essa a proposta que ela nos traz. É legal. Muito legal. Mas vamos aos fatos. O que, de fato, vai acontecer? O fato é o seguinte. Os gastos, eu vou colocar aqui entre aspas gastos, porque mais para frente eu vou explicar o porquê. Vão de 20% do PIB para 13% do PIB. Quer dizer o quê? Em 20 anos, hoje, nós gastamos 20% do PIB e vai reduzir para 13% do PIB. Então, se você acha que hoje a saúde está uma merda, a educação está uma merda, a segurança está uma merda, se prepara, porque provavelmente vai piorar. Porque é uma conta bem simples. Eu sei que é horrível você usar economia doméstica para o que eu vou falar agora, mas é um jeito mais simples e mais fácil de você entender. Vamos supor que você tenha 200 reais para gastar no seu orçamento todo mês. Para você comprar comida, pagar a conta de luz, pagar tudo, isso, aquilo, outro. Beleza? E você vai reduzir esses 200 reais para 130 reais. Compreende? Então, obviamente, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de algumas pacotes de bolacha, de, sei lá, assistir televisão até mais tarde, tomar um banho um pouco mais demorado. Beleza? Legal? Ótimo. Mas existe um problema. Vamos supor que você mora você e a sua esposa só. Ou você e o seu marido. E vamos supor que você, nesse período de 20 anos que você resolve gastar 130 reais, você tenha dois filhos, três filhos, quatro filhos. Entendeu? Imagina o quanto que você vai ter que se esforçar para a sua renda caber, entendeu? No seu orçamento. Os seus gastos com a sua família vai caber nesse orçamento. Entendeu? Vai ficar extremamente difícil isso. E essa é a lógica mais simples. É uma lógica porta, é inadequada, porque você não pode comparar gastos de governo com gastos familiares. Mas, é uma analogia que fica bem simples para as pessoas mais leigas. Me desculpa, mas, realmente, é a analogia mais simples. Mais pra frente eu vou explicar também o porquê que essa analogia não é boa. Beleza? Então, como eu disse, isso vai sobrecarregar alguns setores. Por exemplo, como a saúde, que eu já disse, a educação, a segurança. Por quê? Porque, bem, a população vai aumentar, logo, mais pessoas vão usar escolas, mais pessoas irão usar o SUS. E, na segurança, por exemplo, se nós já reclamamos que a polícia está mal equipada, que o exército está mal equipado, que está defasado esses serviços, imagina não podendo gastar a mais. Por exemplo, você vai ter que contratar mais funcionários, vai ter que trocar de carros, trocar de veículos, investir em coletes, a prova de bala, blindagem, sei lá, depende de um... igual o pessoal conhece lá no Rio de Janeiro, o Caveirão, ele é um carro todo blindado. Isso tudo, da onde o governo vai tirar se ele tiver um teto, que vai reduzir. Se hoje ele gasta 20% e já está ruim, imagine reduzindo para 13%. Compreende o problema aqui? Vamos lá, então. Então, agora eu vou falar o de fato, o que essa proposta entrega, o fato que ela está te entregando. Ela está entregando um projeto de estado mínimo. Compreende? O que é um projeto de estado mínimo? É o governo gastando, é enxugar a máquina, é o que os liberais mais querem fazer com o Brasil, enxugar a máquina pública. De certa forma, existe lugar para enxugar, mas esses lugares não são na área de bem-estar social. Não se pode mexer em bem-estar social, porque está na Constituição isso. O que eles querem fazer com essa proposta é retirar essa parte da Constituição, que garante um estado de bem-estar social no Brasil. E eles querem instaurar um estado mínimo. Beleza? E qual seria o primeiro passo? Com a queda de gastos, e eu vou parar de falar gastos agora e vou começar a falar investimentos. E por que investimentos? Porque todo o gasto do governo nessas áreas específicas que eu estou falando, não são gastos, são investimentos. E eu vou explicar o porquê. Beleza? Quando você contrata um professor, quando você compra uma lousa, quando você compra um computador, quando o governo compra alguma coisa, ele está injetando dinheiro na economia. E esse dinheiro retorna para o estado, em forma de impostos, em forma de arrecadação. Então, o gasto do governo nessas áreas não é gasto, é investimento. Porque isso retorna a ele. É por isso que não é bom você comparar família, um orçamento familiar, com um orçamento do estado. Porque é o seguinte, quando você, pai de família, mãe de família, qualquer coisa aí, gasta dinheiro, esse dinheiro não retorna para você. Quando o governo gasta dinheiro, o dinheiro retorna para ele. Por isso, mais uma vez, é investimento. Beleza? Estamos bem até aqui? Então, o primeiro passo é o seguinte. Com a diminuição do investimento por parte do governo, esse investimento vai ter que vir do setor privado, em certas aspas, tá? Porque é o seguinte, vamos supor, isso aqui é o Glaucio, Glaucio Gonçalves, eu vou recomendar aqui o canal dele, acho que eu vou deixar linkado na descrição. Ele sempre bate nessa tecla, principalmente na área da educação, que é a área dele. Ele fala o quê? Quando está defrasado em algumas áreas, não é essas palavras que ele usa, mas eu vou simplificar aqui. O que eles fazem? Eles chamam alguma ONG para suprir isso. Por exemplo, o Itaú, algumas indústrias privadas que vão suprir essa demanda. Mas isso o cara não faz de graça, você está entendendo? Não existe uma empresa boazinha que vai lá e faz as coisas de graça. Ela pega, de certa forma, um repasse do governo. E isso beneficia a quem? Beneficia ao empresário. Beleza? Então, de certa forma, existe uma terceirização dos setores públicos. Vai haver uma terceirização da saúde, uma terceirização da educação e uma terceirização da segurança. Beleza? O segundo passo, depois da terceirização, vem a privatização. Porque quando começar a dar merda de verdade e ninguém vai conseguir fazer mais nada, o governo vai começar a privatizar esses setores. E é isso que eles querem. Aí você vai ter a implantação total do Estado mínimo. Beleza? Agora eu vou voltar a uma coisa que eu tenho que dar uma aspas aqui, realmente abrir um trecho. Que no começo eu falei que o que a proposta vende? Ela vende um crescimento dos investimentos. Legal! Mas isso é e se... Entendeu? E se o empresário voltar a investir? E se a renda do brasileiro começar a crescer? E se o brasileiro tirar o filho dele da escola pública e colocar na privada? Tirar a saúde da família do público e colocar no privado? E se, e se, e se? Só que eu, vou falar a verdade, eu sou uma pessoa pragmática. Eu não gosto de trabalhar com o e se. Eu sei o fato. O fato é o quê? Porque o gasto, o investimento do governo vai diminuir de 20% do PIB para 13% do PIB. E isso é o fato. Me desculpa. Eu não gosto de trabalhar com o e se. É por isso que eu sou contra essa PEC 241. Beleza, galera? Até a próxima. Fui.